Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vai ser um arrume-se comigo, porque eu já tenho um casamento pra ir, são sete alguma coisa da manhã já. E aí, eu tenho que estar lá no fórum umas oito horas, sabe? Porque o cara vai ter umas nove, tem que chegar cedo e tal. Aí eu resolvi gravar esse vídeo, porque faz tempo que eu gravei um arrume-se comigo aqui. Eu tô encabulada com esse cabelo, porque a raiz tá cheia. Eu deixei a pinha ontem. Ó, soltando pra cerveja. Tá todo lisinho, coisa mais linda. Ó. Só que a raiz tá cheíssima, tá muito cheia. Aí ele tá querendo voltar ao normal, mas fica cheio, sabe? Tá bem horrível, mas é feio, eu vou tão cheio comigo. Então, se você já gostou desse tipo de vídeo, arrume-se comigo. Então, fica aqui até o final do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like de vocês e rumo a 600 inscritos. Tá? Então, volto-se embora. Eu vou colocar minha roupa pra eu ficar mais à vontade. Gosto muito de ficar só de toalha na frente da câmera, não. É desconfortável. Deu um jeito dessa juba. E antes que eu troque realmente de roupa, deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei. Ó, comprei esse sutiã aqui na Ademilis. Tava literalmente prestando esse ano novo, hein? Faz muito tempo que eu comprei um sutiã na Ademilis. Tem exemplo, vocês verem. O estado do meu sutiã na Ademilis que eu vendei, dessa revendedora, ou seja, já era pra ter jogado nisso faz tempo. Mas tava sem condições. Olha como ele é lindo. Eu aqui mostro de roupinha, não tem manejo, hein? Não. Ele é lindíssimo. Ele é estudar nadador atrás, ó. Dessa vez eu escolhi, e hoje eu tomo 48, justamente por conta da largura, né? Do, não sei falar, por não. Por conta da minha largura. Aí eu geralmente tomo 48. E os bolsos de tamanho 48, que dão super certo aqui nos meus peitos. Agora o 50 já é exagerado. Agora, olha. Lindo é esse fecho aqui, ó. Ele é literalmente banhado a 24 quilates de ouro. Agora que eu consegui abrir. Era só apertar ele. É, bom vai ser pra botar ele de volta no lugar. Eu vou apanhar muito. Eu não era nem pra ter coisa bíblica, senão... Como é que eu vou usar esse setinho, ó? De helicórnio. Ah, já achei, meu filho. Deixa eu... 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 Pra vocês. É assim, ó. Aí vocês vão empurrar... Pra trás. Porque ele vai ficar assim. Ah, não sei se tá... E depois puxa pra cima. Quer dizer, puxa pra baixo. Porque eu vestiado de cabeça pra baixo. Sou muito jeque. Cara, ele é muito lindo. Agora sim. Agora vou botar minha roupa. Pronto. Até aqui eu já vestei essa blusa aqui. Já botei minhas roupas. Assim, pra... Gente, eu tô com os peitos que tão lá em cima, mas tão lá em cima. Que parece que eu botei silicone. Tá, coisa mais linda. Peraí que eu não posso mostrar pra vocês. Ai, ai. Tá lindo. E até que é confortável esse estilo nadador. Agora eu vou desavessar aqui o meu vestido. Porque ele é de alça. E... Eu gosto mais de roupa de manga. Aí no... É no fórum também. O vestido é lindo. Não sei. O vestido é super lindo. Essa blusa que eu estou com ela. Vai acabar com o vestido. Mas é a forma que eu vou me sentir mais confortável. Ai, minha gente. Tô com tanta roupa aqui. E parece que eu vou pra Santa Catarina. Por rio. Por rio. E eu comecei com a garganta ruim. Eu senti ela apertando bem embaixo do espelho. Pronto. A minha chinela que eu tenho. A única bonitinha que eu ganhei. Tá na casa da minha irmã. Ela pediu emprestado. Toda vez eu vou lá e esqueço de trazer. Ó, deixa eu vestir. Pronto. Agora vamos dar um jeito. Nesse cabelo. É o jeito. Eu vou amarrar ele. Como sempre. Vou passar bastante creme aqui. Pra ele ficar bem... Eu vou tentar deixar ele bem alto. E vou colocar a minha argola. Pra chamar um pouco de atenção. Já que eu vou estar com a testa livre. Vamos usar. Pronto. Peguei a minha melhor hidratação. Eu vou passar assim. É a tristeza. Chapinha. Que não vai servir como muita coisa. Mas tá bom. É cama não. Não, ele tá horrível. Tá pra poeira. Sim. Agora eu vou passar mais embaixo. Eu vou mostrar pra vocês a minha melhor hidratação. A minha melhor hidratação é essa aqui, gente. Da... O meu nome da marca. Hábito Cosmético. Tá? Era liso. Ficaba liso. Aí vocês me perguntam. Ela é top. Top é apelido. Ela é maravilhosa. Tá? Eu vou dar as costas aqui pra vocês. Vou colocar o meu relógio parado. Porque assim... É o jeito que vai. É o jeito que dá. Vou colocar o meu relógio parado. Porque... Faz mais de cinco anos que eu comprei ele pra usar. Raramente eu uso ele. Aí quando eu venho usar, o bichinho já tava parado. Pra que ninguém me pergunte a hora. Pra que ninguém me pergunte a hora. Coisa que eu ia ser só do efeito mesmo. Gente, eu sou resenha. Porque eu coloco as coisas no meu lugar. Depois eu não lembro aqui, tá? E aí... E aí... A minha argola... A minha argola... A argola é prata. É na casa de mãe. Mas eu não tenho problema não. Usar prata com dourado não, sabe? Eu vou ver se eu acho um cordão aqui. Vou colocar. E vou na casa de mãe procurar. Né, comer. E também... Bota o meu chapato que tá lá. E procurar a argola. No momento eu só vou botar com esse aqui. Que não é o da Romoneu. Agora me perguntam então o da Romoneu. Não sei. Se eu perder aquele cordão é sempre assim. Se eu perder aquele cordão eu tenho um troço. Porque... Apresenta a minha avó. Pra botar a argola. Toma... Toma... Toma cassete, pãozinho. Com suco de quisuc, porque é o que temos para hoje. Manhinha. Né, mãe? Pois é. Pois é. Acho que foi falando na câmera. A gente tá tudo ali. Já acordaram de chiqueta. Acabei de chegar no fórum. Essa aqui é a parte de trás. E a rua pra lá. Ai, ai. Vou mostrar até ali. E essa é a parte da frente. É louca. Gente. Olha, eu acabei não gravando mais coisas pra vocês. Olha o estado do meu cabelo. Não consegui gravar mais coisas pra vocês. Por quê? Depois que eu entrei no fórum eu fiquei com vergonha. E também tem um povo lá que já tava pronto. Já tá. Sabe? Só esperando. A hora mesmo, né? Do casamento. Ah, deixa eu fazer assim. Ui, meu bucho. Então, eu... Fiquei com vergonha, né? Eu queria gravar os meus pés lá pra vocês verem o sapato com que eu tava usando. Mas eu acabei não gravando. E aí, esse casal que dava pra casar lá. Tipo, o primeiro casal que chegou. Gente, ele conhecia minha... Aquele povo conhecia minha família. Eu nunca... Nunca que eu ia lembrar da cara daquele povo. Um dia mais. E a mulher que ia casar sabia exatamente quem era minha avó. A falecida avó, né? Aí eu disse, minha nossa. Porque foi assim. De repente, o filho dela tava sentado ao meu lado. Com a esposa dele. Ele olhou pra minha casa e falou, você vai casar também? Eu disse, não. Não vou casar não. Eu sou só testemunha. Aí ele fez, você é prima de fulano? Aí eu fui... Aí eu me perguntei. Quem é fulano? Mas eu disse pra ele que não era. Aí a mãe dele olhou assim e falou, ela é neta de Dora. Ela é neta de Dora. E já faleceu. É isso mesmo. Todas as minhas duas vó já faleceu. Aí o filho dela fez mais uma pergunta lá. Aí eu respondi e tal. Morreu o assunto. E a gente, a gente pensa aqui, né? Que onde tiver, o povo não vai te conhecer não. Mas eu não sabia que o povo não conhecia esse jeito. Então eu já vi que a minha cara de pirralha ainda continua a mesma. Mas enfim, depois disso, demorou um tempo bom. Aí chegou logo a sogra da minha amiga lá. E ela, né? Ficou lá conversando e tal. E depois de um tempo mais, minha amiga chegou mal marido dela. Os noivos, né? Aí o último a chegar foi o testemunho do marido da minha amiga. Mas enfim, deu tudo certo. Eles casaram. Foi muito, 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 muito lindo. Eles foram os últimos a serem casados. Até porque tem essa questão de que, tipo, tem vários casamentos no mesmo dia. Porém, é por cartório. O primeiro cartório a ser feito o casamento, realizado o casamento, foi o cartório de marcação. Quando terminou tudo, aí teve aquela pausa enorme. Eles esperaram dar o horário no cartório de Rio Tinto. E aí foi quando a minha amiga finalmente casou. Mas foi o último casal a casar. Ai, pena que eu não pude ir com eles pra tirar foto lá no cartório. Por conta que já era mais de 10 horas do dia. E ainda tinha que ir no banco com o pai. Gente, foi uma resenha. Aí quando eu cheguei em casa, eu já tinha saído logo cedo. Aí eu saí do casamento. Aí, cheguei em casa, fui pro banco com o meu pai. Chegamos lá, o cartão dele deu pra ruim no chip. Aí a gente voltou em casa, pegou a identidade dele. Foi pra Rio Tinto, tenta resolver. Aí o gerente disse que tinha que fazer uma transferência. Na conta do meu patrão, na outra conta. Pelo Pix, que não pagava. Pra poder tirar o dinheiro ainda hoje. E fez o pedido do meu cartão. Aí ainda tive. Aí eu falei, pai, já que eu sou me ocupada na rua. Eu vou na rua, tiro dinheiro, trago pro senhor. Aí sim, eu fiz. Aí amanhã tem que resolver o negócio. Aí eu fui, aproveitei e levei amanhã comigo. Gente, mãe tem que mandar eu passar no posto, pegar, no posto do posto de saúde, pra pegar meio de cartão pra Maria Eduarda. E eu não acabei esquecendo, acabei esquecendo. Mas enfim, deu tudo super certo. O casamento foi bonito, minha amiga chorou. Eu tô muito feliz por ela ser uma conquista, sabe? Casar não é pra todo mundo. É pra realmente quem deseja estar vivendo com Deus. E quem acredita, acredita e não acredita, eu não posso fazer nada. Mas eu também sou uma mulher casada perante a lei dos homens. E perante a lei de Deus também. E eu super apoio, e eu estou muito feliz de ser a testemunha dela. Queria ter dado um presente, porém, sem condições. Mas o meu presente pra ela é desejar toda a felicidade do mundo, muita positividade, muita alegria. Desejar que eles continuem sendo companheiros, amigos. E que independente da situação, que eles seguram um do outro. Que um escuta o outro. E que não deixem as pessoas entenderem seus corações. Eu desejo toda a minha positividade, sabe? Pra eles. Eu tô com 4 de sonho, porque eu já não tô com sonho. Já são quase 11 horas da noite e eu tô terminando aqui esse vídeo. E obrigada a vocês que ficaram comigo até aqui. Me atuaram nessa arrumação. Gente, só não fui mais bonita porque a blusa não fez o milagre do vestido. Mas é isso. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.